Acha que está acima de todos. O Flamengo acha que o mundo gira em torno dele. O Flamengo acha isso porque tem mais torcida dentro do Brasil. E é verdade, o Flamengo tem 45 milhões de torcedores. Eu só queria lembrar para o Flamengo que o Xangai Shenhua da China tem 100 milhões de torcedores e é um clube eco. Ter mais torcida não significa nada. O Flamengo passou 30 anos da sua história, antes desse período Jorge Jesus, sem ganhar porcaria nenhuma, com desmandos, quase se tornando um clube médio do futebol brasileiro. Então baixem a bola, baixem a bola. O Flamengo na reunião desta manhã não se fez presente com a CBF. A CBF tinha feito uma reunião com os clubes ali atrás e tinha deixado bem claro. Para voltar público tem que voltar para todo mundo. Se for jogo de mata-mata, tiver um jogo sem público, outro jogo vai ter que ser em público. Então eu já estou votando na enquete. O presidente do Grêmio está rigorosamente correto. O Flamengo não pode achar que está acima do bem e do mal.